E aí, YouTube! Hoje estou animada, estou aqui no Esquenta, porque sim, é isso que vocês lê no título, é isso que vocês me pediram tanto. Estou aqui na Coreia do Sul, estou em Seoul. Eu não sei nem acreditar que esse vídeo vai acontecer, sim, eu e João vamos pra balada coreana. Enfim, eu tô muito curiosa pra ver, eu tô muito curiosa pra mostrar pra vocês, eu vou tentar filmar o máximo pra vocês. E eu falei pra vocês que eu ia até fazer um arrumso comigo, eu fiz um babyliss já e eu tô com um make de turista, né, porque eu já tava turistando. Então eu vou, na verdade, retocar essa maquiagem aqui. Então vai ser meio que, tipo assim, vai ser um arrumso comigo rápido, porque eu já estou atrasada. Eu sempre falo isso, né, gente, é minha marca registrada. Todo mundo que queria ver eu na balada, Francine, aí saindo da sua zona de conforto, deixa o like aqui nesse vídeo, muito, 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 muito like aqui, tá? E, ó, se você ainda não estiver inscrito nesse canal, ó, eu tô te mandando se inscrever, tá? Porque tem muito vídeo aqui na Coreia, vai continuar vindo muito projeto legal por aí, então se inscreva pra você receber todos os vídeos, ajuda aí a gente. Like e no Instagram, eu tô postando a minha viagem em tempo real pra vocês. Então, vamos lá pra balada, olha só o meu cabelo de babyliss, eu fiz com esse babyliss grosso que eu comprei no outro vídeo de comprimento de make skincare. E agora vamos só dar um tchan, assim, sabe, uma arbalada aqui nessa make. Quem aí já testou minha lapiseira, gente, ela é perfeita, impecável, gente, só vai dar um ar, assim, uma coisinha mais pretinha pro olho, sabe? Mas eu não vou fazer uma make tão extravagante, assim, tão acompanhada com as que eu já fiz na vida, né, gente, porque, assim, tem gente que acha que isso é extravagante. Ó, dando aquela puxadinha, ó, tá vendo o que eu fiz aqui, o delineado e dei só a puxadinha? Ó, já deu uma merguida no olhar, ó, vou passar aqui dentro, olha aqui, ó, olha o toque que deu pra make, gostei. E aí, gente, eu vou colocar as lentes que eu comprei lá da coleção do Blackpink. Eu vou bem... 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 bem popper. Gente, sua lente é linda. Gostei dos de todos os coreanos. Vocês vão ficar apaixonados. Vou lavar bem a lente aqui e vamos colocar no olho. O certo é pôr antes da make, mas, né, eu já tô maquiada, tomara que eu fiz um pouco. Dá um tia, sabe? Nossa, nossa, gente, juro. Que transformação. Vou passar esse lápis branco que eu comprei no vídeo de compra de make, inclusive eu vou deixar ali na descrição o vídeo, pra vocês verem tudo que eu comprei de maquiagem. Meu olho tá carimbado, mas eu vou retocar. Passando aqui o lápis branco, inclusive aqui fora, ó, pra iluminar bem aqui, ó, e abrir esse olhar. Nossa, meu olho aumentou muito. Chocada. Ó, cantornei em cima e aqui, ó, deixei o cantor bem arcando. Vou levar esse lápis. Já deixei o meu gloss aqui, ó. Vou passar o Chocotilho. Amei essa make demais. E eu vou mostrar pra vocês o vestido. E vou usar esse vestido que eu comprei na H&M, em collab com a Mugler. Decotado. Ousada. Vindo demais. Eu tava doida pra usar já aqui. Não sei se esse vídeo, o vídeo das roupas já saiu ou vai sair, mas eu mostrei vários compras de roupas. Se já tiver saído, eu vou deixar aqui na descrição e se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu vou deixar de qualquer forma aqui na descrição. Fechou? E a comprinha de roupas na Coreia. Eu vou colocar e eu vou aparecer assim, pronto pra vocês. Vou por cuturno pra ir confortável. E vamos lá. Estou pronta, gente. Eu tô apaixonada. Esse vestido, amei. E olha só, eu coloquei a meia calça. Pra dar uma vibezinha cuturno. E vamos lá. Tô apaixonada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vou mostrar o João, que o João também tá de lente, gente. Olha só. Eu pus só pra acompanhar. Olha isso, amei. Amei, 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 amei. Chegamos em Hong Kong. Ó, coloquei a jaqueta em cima. E aí... Vamos encontrar... Gente, não sabem. Lembram do boy que eu mostrei nos stories? Um boy que tava... que deu café. Eu vou colocar aí os stories pra vocês entenderem o contexto. Gente, ex-menímica da café de graça pra Fran. O que é que se smoke a França? Ai, porque tamo ganhando drinks grátis. Gente, é isso que é bom. Você é bonita, né, gente? Chega na Coreia. Um boy que tá me dando café. Olha. Ai, Fran, a França. Isso é legal, mas, como, de café de floresta. É, é difícil encontrar um bom homem. Muito bom. Sim, sim. Obrigada por mim. Obrigada por mim. Gente, e não é que ele perguntou se a França tava solteira. Ele perguntou assim, o que vocês dois têm? Aí, a gente, a gente é amigo. Aí ele falou... Você perguntou, né? Ele falou assim, como que uma menina dessa não tem um namorado? É, e eu assim, ah, é difícil, né? Gente, o que eu faço com essa menina? Para, Fran. Tô levando a flor pra casa. Deixa eu te contar uma coisa. Como que você vai sustentar esse romance? Porque a gente tá do outro lado do mundo. Eu já tô calculando o preço da passagem, como vai ser. Será que um vai ter que ir pro Brasil mesmo? O que você vai ter que ir pro Brasil mesmo? Ah, correio! Marquei com ele de ir pra balada e falei, o João vai junto. Porque, né? Gente, eu vi ele só de máscara, assim, sendo bem sincera. Eu não sei se ele é bonito. Segura! Vamos ver se vai dar bom esse rolê. Mas, cara, tá muito cheio. Aqui tá muito badalado. Júri, eu vim com um pai de pesão aqui em cima, porque tá muito frio. Gente, chegamos no bailão. Aí, começou. Ele é a Fran, já. Ele é a Fran. Eu não sei o que eu vou falar. Ele tá perguntando o que eles tão falando. Gente, eles foram lá comentar na foto dele. Eu tô com vergonha. Eu não acho que você é bonita e você pensa, vamos encontrar. Estamos só esperando pra entrar na fila da balada. Com certeza deve estar uma filona. Gente, mas eu sei que tem muita gente bonita aqui. Juro, e o boy já tá aqui. E aí, eles acharam ele por isso que é a primeira vez que eu vi ele sem máscara. Eu não tô olhando direito, sabe? Que eu tô com vergonha. E o boy em brinco. Assim, ele é uma vibe... Ai, achei gato, gente. Você já tá chamando de boy, Francine. Aham, é o boy da Coreia. Gente, vocês foram achar ele. Eu tô morrendo de vergonha que ele ficou mostrando nos comentários pra gente. Ele vai deixar a gente na balada. Ô, gente, vocês são sem noção. Vocês são muito safadinhas, tá? Muito. E como é que eu vou explicar pra ele o que vocês tão comentando? E ele ficou perguntando o que elas tão comentando a gente cozinha. Eu falei, nossa, o que é Opa? Ele é brother. Aí eu vi que não tava fazendo sentido. Aí eu falei, é que você é muito bonitinha. Aí elas... Ah! Gente, vem aqui no banheiro só pra falar pra vocês. Que cara, que balada animada. Que é a da Coreia. Tipo, o povo animado. As músicas muito boas. Mas eu não tô podendo filmar porque é realmente, tipo... As músicas do YouTube corta tudo, sabe? Então vocês só tão vendo os takes, né? Depois eu vou mostrar pra vocês, sabe? Olha, tem armário na balada. Pra você colocar algumas coisas. Deixa eu falar, né? Eu tôde. Foi. Eu tô... Será que isso? Você não vai dar um vídeo ao meu cliente. Ai, oi. Tchau. Biaaa. Vai ver essa cascina. Ai. com a minha amiga Brasileira Gente, meu Deus, que festa legal, juro pra vocês, é muito legal a balada daqui. O povo dança muito. Muito povo dança, músicas legais. Toca muito K-pop, Blackpink, New Gen. Tocou New Gen, Blackpink, sério, a gente tá se divertindo muito. Prambaladeira, gente, isso é uma raridade, tá? É, aproveitando. Tem muito like. Diga oi, YouTube. Olá. Então, o que você acha sobre o meu colaborador que me enviou uma mensagem para você? Obrigada. Obrigada pelo seu interesse, mas por favor, me diga em inglês. Eu não entendo português. Gente, vocês são impossíveis. Vocês comentaram no Instagram, tudo em português. Gente, tem muita gente aqui. E na balada que a gente foi, tinha fila. Diga oi. Diga oi. Brasil. Brasil. 1,500,000,000. Valeu hoje. 1,500,000,000. 1,500,000,000? 1,500,000,000. Não, não, não. Diga oi no Brasil. Oi. Oi, Brasil. Gente, eu quero essa franja sempre. E na equipe da cabela. Diga oi no Brasil. Oi, Brasil. Oi. 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 Eu não entendo nada. Oi. Você quer fazer o meu cabelo? Por favor. Por favor, dê-me uma chance. Um dia. Você não pode ter chance. Um dia. Sim. Você está achando as baladas afarianas. Eu achei perfeito. Oi. 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 Onde está? Salve francês. Muito bom! Ai, você também é de Empanyah? Você também é de Nevada? Não. Nós vivemos em Argentina. Ah, Argentina. Nós falamos em Argentina. Nice. Muitos amigos internacionais. E mais um detalhe... O detalhe que minha luz está, tipo assim... Está irritando muito o meu olho. Mas as pessoas param muito pra conversar Elas são muito gente boa Olha só Que fofos Diga oi no Brasil Oi no Brasil Eu sou um youtuber brasileiro Oi, como é você? Prazer em conhecê-lo As suas opiniões sobre a festa, amigo Amiga, como eu te disse Eu acho que as pessoas aqui são muito mais amigáveis Muito Todo mundo, ninguém tem vergonha As nossas são... peraí, deixa eu segurar As pessoas são perfeitas Todo mundo dança, conversa E não é um clima tipo Estados Unidos, Brasil Que todo mundo fica dando um close o tempo inteiro Ou quer tipo, ai mostrar que tem mais bebida Não, é tipo uma festa real E olha que a gente foi numa das baladas mais legais Pelo que ele falou E assim, a gente teve sorte que a menina não tinha contato Então a gente não precisou pegar fila, sabe? Também Mas... O apoio estava enorme Deixando embora cedo, porque nós somos pessoas... Especiales! Trabalhadoras, gente! Eu amo que a Fran está recolhendo o hi da Coreia inteira Say hi to Brazil Eu amo que a Fran está recolhendo o hi da Coreia inteira Vamos ver, vamos achar pessoas amigáveis Vamos achar pessoas amigáveis Vamos achar pessoas amigáveis O que você gostou mais na Coreia? Eu amo que a comida Eu amo que o lugar... Eu vim para o Japão antes aqui Ah, realmente? O Japão é muito comprido Sim, mas eu acho que aqui é mais legal Porque aqui não tem tanta informação Você tem ido para o Japão antes? Não, não, não Mas talvez um dia Sim Outro detalhe muito importante aqui em Hongdi Tem as lojas de roupas Lojas de tudo, sorvete e tudo mais Como é tão badalado esse bairro As coisas ficam abertas até, tipo, madrugada Agora fechou porque já é, tipo, três da manhã Gente, hoje é outro dia A gente acordou uma da tarde E a gente está aqui O outro dia sempre chega O outro dia sempre chega Então estamos aqui Mas foi muito legal Agora falando para vocês assim, ó Sem música A vibe das pessoas Todo mundo feliz Músicas legais Todo mundo interage na balada Todo mundo interage Todo mundo fica amigo Todo mundo fica amigo de todo mundo Uma vibe muito legal Toca muito K-pop Toca algumas músicas, né Tipo, Justin, essas coisas Mas assim, muito K-pop E é muito legal ver a vibe Todos ficam cantando K-pop assim E todo mundo dança, gente Isso que eu acho legal Tipo, não é uma barra O povo fica bebendo muito Ou nada Tipo, a galera realmente aproveita É, e assim, amei Eu quero ir mais vezes Eu queria ir mais hoje Imagina Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá, desses takes Assista esse vídeo que vocês estão vendo na tela E comenta aqui o que vocês querem ver na Coreia Beijo a vocês Tchau Vamos recuperar hoje Tchau